Olá pessoal, bem-vindo ao canal VG Sound Sou o André aqui, o cara que faz a patinha elétrica Estou mexendo num celta aqui Aconteceu um imprevisto, isso aconteceu comigo Pode acontecer com você que está fazendo o mesmo serviço O que acontece? Apagou a lanterna do lado direito E a luz de placa Tem que apagar essas três As duas lanternas direitas, de anterior e traseira E a luz de placa Apagou? Pode ser fusível Às vezes você foi trocar a lâmpada da placa Deu um curtinho, apagou A lâmpada da placa não acendeu mais E as duas do lado direito também não acendeu Igual nós estamos nessa situação aqui Lanterna esquerda acesa Direita não, nem placa O que aconteceu aqui Que eu fui trocar a luz da placa Se aconteceu isso com você aí Já comente Você que é instalador Ou proprietário de um celta Eu fui puxar aqui para desconectar A tomadinha Para eu levar essa peça aqui E trocar ela na mão Vamos falar assim, né E não ficar aqui do jeito que está Limitado ao chicote Aí o que aconteceu? A tomada soltou do pino positivo Mas do pino negativo não soltou Veio esticando, esticando, esticando Que acabou foi saindo todo o terminal aqui para fora E na hora que eu fui montar a lâmpada Antes eu fui puxar o terminal E estava com a lanterna ligada Aí o que aconteceu? Ele foi e estourou o fuzil Só que É isso aqui É para o Celta 2013-14 Eu não sei se Finalzinho de 2012 É a mesma coisa Mas 2013-14 é certeza É os últimos Que saiu com essa base aqui E Corsa Classic Também E o Prisma, né Que saiu com essa base de fusível aqui Está vendo? Se a base de fusível do teu carro For igual a essa Tranquilo Então vamos lá Qual que é o fusível aqui? Que ele vai trocar Que é o que alimenta a lanterna A direita e a luz de placa Essa fileira aqui, ó Do meio É esse segundo aqui, ó Esse segundinho de 10 amperes aqui, ó Então se já aconteceu isso com você aí De Mexer na luz de placa E acabar queimando o fusível Ó Tá estourado Ó Ó um bom aqui Tá inteiro Viu? Aí já comente aí Deixa seu comentário Se foi o último vídeo aí Não esquece de deixar seu like Ó Viu? Luz de placa E lanterna direita Certo? Espero poder ter ajudado vocês Com mais esse vídeo Dá uma olhada na descrição do vídeo aí Ó Tem Nossa localização, né O link da nossa oficina aqui Nós estamos em Guarulhos, São Paulo Tem o Nosso contato aí Do WhatsApp Que é pra orçamento Agendamento de serviço De repente se você quiser uma consultoria aí Que for possível Que o telefone Aí a gente fala o valor pra você Tá bom? É mais o que? Tem cupom de desconto Tem bônus de aplicativo Tem bastante coisa interessante aí Que talvez você possa tirar proveito Olha o conteúdo do canal Achou interessante? Se inscreva, ative o sininho Certo? Pra receber as notificações Valeu pessoal E até o próximo vídeo Fui 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 Fui